5 formas que a tecnologia mudou nossas vidas Com o passar dos anos, a tecnologia vem crescendo e ganhando um grande espaço no mercado e em nossas vidas. Mas nem sempre tivemos facilidade como temos hoje em dia. E acredite, o passado era muito diferente da atualidade. Antigamente demorava dias e meses para conseguirmos nos comunicar através de cartas ou pedir para alguém mandar um recado. E agora já podemos enviar mensagens de texto e áudio instantâneas, compartilhar fotos, vídeos e documentos em tempo real, fazer chamadas de vídeo com alguém a milhares de quilômetros de distância. O avanço da tecnologia foi enorme e não chegamos nem na metade do que ela pode nos oferecer. Hoje iremos ver o quanto que a tecnologia mudou o nosso dia a dia. Vamos começar! Meios de transportes Os meios de transportes foram uma das primeiras tecnologias a serem criadas e aprimoradas, pois conforme o ser humano evoluiu, os meios de transportes também evoluíram. O carro que antes chegava até 16 km por hora, hoje em dia não existe mais. O carro mais rápido do mundo acelera de 0 a 100 em 2,28 segundos. Isso tudo graças à tecnologia que foi avançada. Ao longo do tempo, as coisas foram mudando e a ciência foi construindo novos tipos de meios de transportes, mais rápidos, eficientes e seguros. Nanorobô Nanorobô é uma máquina molecular construída a partir de ADN. Eles podem atuar como pequenos médicos no seu organismo, tratando de quaisquer doenças que podem surgir, conseguindo até alterar o código genético para impedir doenças. Imagine que você está com febre. O nanorobô irá detectar a causa da sua febre e assim percorrer até o sistema apropriado e fornecer uma dose de medicação diretamente na área infectada. Além de ajudar a identificar e prevenir, eles também ajudam a manipular tumores. Através de estudos e testes, foi descoberto que um nanorobô pode matar uma célula com câncer em até 3 minutos. Computadores Quando se fala em tecnologia, é normal pensar em computadores. Hoje em dia, o computador está bastante presente em nossas vidas. Usamos para trabalhos, estudos e lazer. Já sabemos que o computador tem várias utilidades diferentes, como, por exemplo, o acesso à informação com rapidez. Hoje em dia, os computadores são úteis em várias áreas profissionais, como a medicina, engenharia ou até mesmo laboratórios. Não podemos esquecer que os computadores e os maiores sistemas de telecomunicações do mundo foram criados e operados por mulheres, e que o primeiro algoritmo do mundo foi desenvolvido por Ada Augusta, ela que foi conhecida como a primeira programadora de computadores da história. Smartphones Os celulares estão cada vez mais modernos e diversificados, tais como computadores, notebooks e tablets. Mas sempre tem espaço para mais. Os smartphones têm o maior público na atualidade, com a maior parte nos adolescentes que são apaixonados pelos seus smartphones. Não é somente os jovens que se renderam ao pequeno objeto. Hoje em dia, o celular é como um órgão da gente, não conseguimos ficar sem. Os smartphones tornaram-se uma necessidade para muitas pessoas, facilitando contatos com a família, amigos, verificar o e-mail, notícias, e ainda sobra um tempinho, claro, para jogar algo no smartphone. Internet A internet nunca para e existe um mundo dentro dela com milhares de conteúdos e segredos, um universo único. Ela foi criada em 1969, somente com a função de interligar cabos para facilitar a comunicação entre militares e cientistas durante a Guerra Fria, e está aí, até hoje, interligando o planeta inteiro ao mesmo tempo. Realmente é uma rede enorme e sem fronteiras geográficas que permite saber o que se passa em outros locais. A internet ajuda bastante em pesquisas, das mais simples até as mais complexas. Podemos conhecer pessoas e também nos comunicar com pessoas que estão distantes usando as famosas redes sociais como Facebook, WhatsApp, Skype, Instagram e o famoso Tinder. A internet ajuda no entretenimento de seus usuários com milhares de opções e para todos os gostos. Realmente, ela é grandiosa. Porém, possui seus lados negativos. Com essa facilidade para conhecer pessoas, ter entretenimento e se comunicar, esquecemos de viver, deixamos de curtir momentos ao ar livre para ficar algumas horas a mais conectados, deixamos de ficar com a família para ficar vendo quantas curtidas conseguimos em tal foto. Muitas noites mal dormidas por causa da Netflix ou memes. Se antigamente nossos pais reclamavam do tempo que ficávamos na rua por causa das brincadeiras de criança, hoje em dia lutam para sairmos de casa porque passamos muito tempo conectados. É pessoal, a tecnologia é incrível, não é mesmo? Comente aqui embaixo as transformações que ela causou no seu dia a dia. E claro, não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Um forte abraço e até a próxima!